Uma das maiores obras de logística do país foi concluída. A Ferrovia Norte-Sul será entregue logo mais pelo presidente Lula numa cerimônia no município goiano de Rio Verde. Quem está lá e traz mais informações pra gente é a repórter Gabriela Noronha. Bom dia, Gabi. Oi, Vanessa. Bom dia, um bom dia a todos. Olha, nós já estamos aqui em um dos terminais da Ferrovia Norte-Sul que fica em Rio Verde, no Goiás. Aguardando a chegada do presidente Lula e também do ministro dos transportes, Renan Filho, além de outras autoridades. Mas olha, a cerimônia está prevista pra começar só ao meio-dia. E a expectativa é grande pra entrega dessa obra, né? Já que a Ferrovia Norte-Sul promete aí facilitar o escoamento de safras importantes para o país, como soja, milho e algodão. São 2.257 quilômetros no total desse modelo, que ainda tem a vantagem de ser menos poluente. E a história da Ferrovia Norte-Sul já é antiga, começou na década de 80. Vamos assistir na reportagem. A Ferrovia Norte-Sul corta o município de Rio Verde, em Goiás, por uma extensão de 93 quilômetros. O trecho é administrado pela concessionária Rumo, que entrega nesta sexta-feira a última parte da obra da ferrovia, colocando em funcionamento 1.537 quilômetros de trilhos. A gente traz uma solução logística competitiva pra dois grandes produtores do agronegócio do país, que é o estado do Tocantins e o estado de Goiás, pra poder viabilizar a exportação desses produtos pelo Porto de Santos via ferrovia, trazendo muito mais eficiência pra um setor que é tão importante no nosso país. A história da Ferrovia Norte-Sul se arrasta desde a década de 1980. O traçado original previa mais de 4 mil quilômetros de trilhos, que deveriam ligar o Porto de Itaqui, no Maranhão, ao porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, por isso o nome da ferrovia. Depois, esse percurso encolheu, e a Norte-Sul ficou com 2.257 quilômetros. Em toda a sua extensão, a ferrovia corta quatro das cinco regiões brasileiras, Centro-Oeste, Norte, Sudeste e Nordeste. Ela permite a ligação entre os portos de Itaqui, no Maranhão, e Santos, em São Paulo, por meio de trilhos operados por três concessionárias. Só em 2022, cerca de oito milhões de toneladas de soja, milho e farelo foram transportadas pelos novos trechos da ferrovia, o que permitiu uma superação de 25% do total exportado pelo estado de Goiás em comparação a anos anteriores.